Com notícias de Delfinópolis, a prefeitura de lá declarou situação de emergência na travessia de Balsa para o município de Cássia. Segundo o decreto divulgado nesta segunda-feira e assinado pela prefeita Sueli Alves, a administração poderá a qualquer momento suspender a travessia de forma definitiva a fim de resguardar a segurança da navegação e da vida humana em razão das condições das embarcações. O documento informa que a Balsa Rio Grande 2005, a Balsa Amarela, está inoperante por falta de motores. A Balsa Delfinópolis 1 também está sem operar por problemas mecânicos. Já a Balsa Rio Grande 4 está em reforma há cinco meses. Além disso, o decreto diz que a responsabilidade das manutenções e reparos das embarcações são de furnas centrais elétricas. A prefeitura afirmou ainda que a economia do município de Delfinópolis também depende do turismo, na qual a grande maioria dos visitantes tem enfrentado fila de mais de sete horas na travessia, gerando vários cancelamentos de hospedagens e passeios turísticos. O decreto é válido até que seja regularizada por furnas centrais elétricas todas as manutenções das embarcações disponíveis no município. A travessia de caminhões já está suspensa desde o último domingo, dia 8, e irá permanecer suspensa até a liberação da embarcação Canastra, ou então da embarcação Rio Grande 2005, a embarcação amarela, essa que você que nos acompanha por imagens pode perceber. Ainda conforme o documento, com a situação de emergência, fica autorizada a compra de bens e serviços necessários para atender a demanda em relação às embarcações, além de dispensar licitações na compra desses materiais.